Boas práticas em serviços de radiologia. A radiologia é uma especialidade fundamental para o diagnóstico de saúde. A radiologia médica utiliza equipamentos de imagem, como aparelhos de tomografia computadorizada, radiografia médica, ressonância magnética, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea. E equipamentos de radiologia intervencionista. A radiologia odontológica utiliza equipamentos de radiografia intraoral, extraoral e de tomografia. Quando uma atividade, um serviço ou mesmo uma substância é capaz de produzir efeitos nocivos ou prejudiciais para a nossa saúde, dizemos que há um risco sanitário. Os exames de radiologia permitem a visualização de estruturas no interior do corpo humano e consequente diagnóstico de patologias. A qualidade da imagem é fundamental para a detecção precisa de patologias, além de garantir a segurança do exame. Mulheres grávidas ou com suspeita de gravidez informem ao médico ou ao técnico antes do exame. Nos serviços de radiologia, alguns exemplos de riscos sanitários são Mal funcionamento dos aparelhos, profissional não qualificado ou com falta de treinamento, controle de qualidade deficitário, blindagem inadequada das salas de exame e uso inadequado dos equipamentos de proteção individual, tanto para o paciente e seu acompanhante, como para a equipe médica durante a realização dos exames. A avaliação rotineira dos parâmetros técnicos e de desempenho de instrumentos e equipamentos utilizados nos exames de diagnóstico por imagem é muito importante para a garantia da qualidade do exame. A vigilância sanitária é a instituição pública responsável por realizar ações para eliminar, diminuir ou prevenir os riscos à saúde. O Sistema Nacional de Vigilância Sanitária é composto pela Anvisa, no âmbito federal, pelas Vigilâncias Sanitárias Estaduais e Municipais e outros órgãos afins. Segundo a Lei nº 8.080, de 1990, as Vigilâncias Sanitárias Municipal e Estadual são responsáveis por ações como licenciamento sanitário, as fiscalizações e apurações de denúncias sobre serviços de saúde. Para que os serviços de radiologia possam funcionar, eles precisam seguir algumas normas que são fiscalizadas pela Vigilância Sanitária Local. A RDC nº 330, de 2019, e as Instruções Normativas nº 52 a 59, de 2019, que compõem a legislação sanitária federal que regulamenta áreas como ultrassonografia, ressonância magnética, teleradiologia e diagnóstico por imagem. Em uma inspeção sanitária, são avaliados alguns quesitos como rotinas e procedimentos, que garantem a execução dos planos e programas planejados, recursos humanos, que monitoram a exposição à radiação e disponibilizam as vestimentas adequadas, ambientes, para avaliar a classificação das áreas, a sinalização adequada e a avaliação dos níveis de radiação, equipamentos, para garantir a manutenção preventiva e avaliar os parâmetros operacionais, dosimétricos e de qualidade de imagem. A Vigilância Sanitária busca garantir exames e procedimentos dentro dos mais altos padrões de qualidade, proporcionando a segurança do paciente. A Vigilância Sanitária